Olha só, mais um pacote da editora Diário Macabro e eu vou abrir esse pacote junto com vocês pra mostrar que livro fantástico que eu tenho aqui dentro. Vamos abrir esse pacote juntos? Então, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade e eu já quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Já deixa o seu like agora e acompanha o vídeo até o final. Se você achar que o meu trabalho aqui não vale a pena, você pode até tirar o like. A gente volta a conversar mais lá no finalzinho do vídeo, tá bom? Bom, galera, hoje eu vou abrir esse pacote aqui. Eu já tinha mostrado esse pacote naquele vídeo de unboxing, do mega unboxing que eu fiz e subi essa semana, mas eu tinha dito que eu ia deixar separado esse aqui pra mostrar pra vocês sozinho. Porque esse aqui é um livro que eu estava aguardando bastante pra ler e eu fiz aqui uma entrevista com autores do livro e tal. No finalzinho desse vídeo eu vou deixar o linkzinho ali pra quem não assistiu assistir, tá bom? Vou deixar também o link da loja Diário Macabro aqui embaixo e um código de desconto pra você pegar essa edição aqui, ó, com 10% de desconto. Tá bom? Antes disso, eu só preciso te lembrar do seguinte. Eu tenho uma parceria também com a Amazon e é a única fonte de renda que eu tenho aqui pro canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Já estou há mais de 10 dias sem ter movimentação nos links lá da Amazon. E olha, eu preciso muito que vocês me ajudem aí pra eu não perder essa parceria, tá bom? Eu deixo o link aqui na descrição, é um link geral do canal. Você pode entrar, comprar qualquer coisa, de um chiclete até um Playstation 5. O preço pra você não altera em nada e você me ajuda aqui, porque a Amazon me paga uma pequena porcentagem do valor da transação a título de comissão pela divulgação dos links. Então me ajuda aí, salva o link aí no seu tablet, notebook, celular e sempre que você for comprar alguma coisa, compra pelo nosso link, tá bom? Bom, galera, vamos lá, vamos abrir esse pacote aqui. Os pacotes da Diário Macabro são lindos, né? Vamos lá, ó. Tô abrindo aqui. Vamos ver, eu quero abrir com cuidado, né? Pra não correr o risco de estragar a edição. Já tô sentindo aqui dentro aonde que está a edição. Vamos lá. Jóia. Ah, chegou o meu esperado e aguardado volumes dissonantes. Vou tirar aqui do saquinho. Olha só. Ó, que bacana. Veio aqui o marca página. Na verdade, veio dois marca páginas, olha só. Um do Diário Macabro RPG. Bem bacana. E o outro do volume dissonantes também, ó. Marca página com face dupla. Muito legal. Veio uma outra paradinha aqui. Ah, um imãzinho de geladeira. Que bacana, que bacana. Muito legal. Daqui a pouquinho eu viro o ângulo da câmera aí. Pra mostrar pra vocês mais de pertinho, tá bom? Olha só. Que capa bonita. Linda. Eu já tinha visto a capa, né? Quem assistiu aí a entrevista, também já tinha visto. Olha só a lombada. Última capa. Que bacana. Livro, eu gosto muito dos livros da Diário Macabro. Eles têm um acabamento, assim, muito lindo. Olha, fantástico. O livro tem cento e setenta e poucas páginas, tá bom? Muito bacana. Ó, são vários autores. Aqui, ó. A capa é papel cartão com orelhas, né? E, ó, os nomes dos autores são treze contos. Quer ver? Ó, vou ler aqui pra você, ó. Volumes dissonantes traz relatos insólitos de pessoas que viveram acontecimentos perturbadores. O que elas têm em comum? Todas assistiram a apresentação de um misterioso músico de jazz, sempre numa sexta-feira, em um bar de localização incerta. Ninguém se lembra do seu nome, mas sua música inesquecível parece capaz de provocar mefíticas impressões nas mentes desafortunadas que a ouvem. Muito bacana. Com organização de Oscar Nestares e Tassio Rodrigues, esta antologia reúne treze contos que vagam entre o bizarro, o mistério e o horror. Uma música exclusiva de Alex Campelo acompanha cada conto. E a trilha sonora pode ser acessada por um QR Code que leva diretamente às plataformas musicais. Olha só que bacana isso, hein? Tem aqui, ó, sensacional. Ó, 48 gravadas bem temperadas. Aí tem o conto, terminando o conto, tem um comentário aqui, ó, o QR Code para ouvir as músicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar o ângulo da câmera, aí eu mostro bem detalhadamente pra vocês verem aí a tipografia, né? A parte aí do design gráfico, fonte, tudo direitinho. Vamos virar o ângulo da câmera, então? Vamos lá. Bom, galera, vamos lá, vamos olhar um pouquinho mais de perto essa edição de volumes dissonantes da editora Diário Macabro. Olha só, confesso que eu estava muito interessado em ler essa edição aqui. A gente tem um programa aqui no canal, onde eu bato um papo aí com o pessoal da editora Diário Macabro, alguns dos autores dos contos que estão incluídos aqui nessa edição, tá bom? No finalzinho desse vídeo, vou deixar um quadradinho lá pra vocês acessarem, quem tiver interesse, assistir esse bate-papo com a galera, alguns aí dos autores do livro, tá bom? Livro muito bacana, olha só, capa cartão com orelha, tá bom? Então, acompanhou aqui, um imã de geladeira e dois marca-páginas, olha só, ambos com frente e verso. Aqui na orelha, vocês vão perceber que tem um QR Code. Esse QR Code aqui é o seguinte, todos os contos aqui, eles têm uma trilha sonora específica pra cada um. Então, você, acessando através desse QR Code aqui, você vai entrar numa página aí no Spotify, uma playlist no Spotify, onde você vai ler o livro, cada conto com a sua trilha sonora. Isso é muito bacana, eu não tive a experiência ainda, né? Vou, nos próximos dias aí, fazer a leitura, inclusive trazer pra vocês aqui resenhas e tal, né? Mas isso eu achei muito legal, olha só aqui, organização, edição, editora diário macabro. O livro tem o papel, eu não sei se é o pólen, né? Mas ele tem aqui esse amareladinho, que é muito bacana, deixa a leitura muito, muito confortável. Sumário, olha só, todos os contos, tá vendo? São 13 contos, que estão contidos aqui. Aí nós temos um prefácio pelo Alex. Vamos aqui, olha só. Mais uma vez aqui, olha, o QR Code pra você acessar a playlist. E, olha, ao final de cada história, você encontrará um pequeno relato acerca do processo de composição de cada música. Isso também é sensacional. A editora diário macabro aqui, já vem fazendo um trabalho excelente já há algum tempo, mas nessa edição aqui, eles quebraram todas as barreiras. A sombra sonora da raposa, olha só. Vou aproximar aqui pra vocês verem aí a tipografia, né? Fonte, ó, o espaçamento. Bem legal. Aí nós vamos, né, ir para o conto. Agora eu vou folhear aqui o conto, ó. Ao final do conto, ó, nós temos aqui um comentário do compositor da trilha sonora do conto específico. Sensacional, galera. Sensacional. Ó. Vou pôr aqui no cantinho aí, passando só pra vocês verem no Spotify, como é que está aí a distribuição dessas playlists, tá bom? Vai dando uma olhadinha aí. Olha só. Bem bacana, né? Que livro sensacional. Que ideia inovadora do time da Diário Macabro. Aí vamos lá para o final. Pra mostrar aqui pra vocês. Olha só. Os maestros, né? O compositor. Que é o Alex. A orquestra. Que fez a trilha sonora. É simplesmente assim, fantástico. Uma experiência dissonante, eu diria. Muito bacana, muito bacana. Eu fiquei impressionadíssimo com esse trabalho. E espero aí conseguir ler rapidamente. Eu estou com a minha pilha de leitura quase que me sufocando. Mas tenho fé que eu vou conseguir ler e trazer pra vocês aí rapidinho. Pelo menos a resenha de um dos contos aqui com essa experiência da trilha sonora. Tá bom? Bom, galera. Vamos lá. Vou virar o vídeo aí pra gente fazer o encerramento, hein? Vamos lá. Viram aí? Que bacana. Que livro sensacional. Olha, as obras da Diário Macabro são simplesmente fantásticas. E eu quero fazer aqui uma menção. Na verdade eu vou fazer duas. Esse livro aqui, ó. A Cidade dos Amaldiçoados. Cara, sensacional. Muito bom. É o livro que deu origem aos filmes, né? O filme, um dos filmes é lá da década de 90 com o Christopher Reeve e tal. Que livro bacana. Mas eu quero também sugerir a vocês a coleção da Revista Diário Macabro. Já foram publicados oito edições da revista. E é estilo revista pulp, assim, com contos e tal. Muito bacana. Sensacional. Eu estou viciado naquela coleção. Eu tenho, acho que, quatro números aqui comigo. E tenho que completar essa coleção. Então fica a dica também à Revista Diário Macabro. Tudo isso você encontra na loja. Da Diário Macabro. Estou deixando o link aqui na descrição. E vou deixar um cupom de desconto para vocês. Que é o seguinte. MEM21. Com esse código você tem 10% de desconto nas suas compras lá na loja. Tá bom? Bom, galera. Foi isso. Agora eu preciso conversar com você. Que eu tinha perguntado se estava conhecendo o nosso canal através do vídeo lá no começo. Lembra? Pedir para você deixar um like. Colocou o like lá na ocasião? Poxa, muito obrigado. E muito obrigado por você estar acompanhando o vídeo até agora. Olha, fico muito grato mesmo. Tá bom? Preciso saber se você curtiu o vídeo ou não. Deixa aqui no campo de comentários. É muito importante para o canal que os vídeos tenham bastante comentários. Deixa aqui para mim, então, o que você achou e tal. Se você conhecia esse livro ou não. Deixa aqui no campo de comentários. E se você não curtiu o vídeo e quiser tirar o seu like, não tem problema nenhum. Eu sou muito grato pela sua audiência. Até esse momento foi muito importante para mim. Tá bom? Então, agora, se você resolver deixar o like aí, eu só posso multiplicar aqui os meus agradecimentos e fazer a você a minha reverência, porque esse é o motivo do meu trabalho aqui. Aglutinar pessoas, unir pessoas que gostam daquilo que eu também gosto. Muito obrigado, viu? E, já que você decidiu deixar o like aí, eu quero, então, aproveitar a oportunidade para te pedir um segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists no canal. Eu tenho mais de 15 tipos diferentes de programas aqui. Tenho certeza que um desses você vai curtir. Tá bom? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assista um desses vídeos. Deixa um like lá também. Sem mais delongas. Muro.